A gente começa agora com uma notícia que aconteceu quase no fim da tarde de hoje em Governador Valadares, no bairro São Paulo, onde a Polícia Militar de Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros atenderam a uma denúncia de armazenamento irregular de produto inflamável. Sobre esse assunto, eu converso agora com o repórter Sávio Scarabelli. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você e para os amigos que nos acompanham aqui no MGR Record. Esse caso foi registrado na tarde desta sexta-feira no bairro São Paulo, em Governador Valadares. Inicialmente, segundo o Corpo de Bombeiros, havia suspeita de que numa casa ali no bairro São Paulo estava sendo armazenada uma grande quantidade de material inflamável, que seria tiner, material muito utilizado para poder fazer a remoção de tintas. Porém, agora há pouco, no início da noite, a Polícia Militar de Meio Ambiente informou que, na verdade, esse material encontrado era óleo diesel, combustível, que estava sendo armazenado de forma irregular neste local. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, esse material estava sendo armazenado de maneira irregular e o local que era utilizado para armazenar e comercializar esse óleo diesel não tinha toda a documentação necessária para funcionar e fazer efetivamente esse comércio. A perícia da Polícia Civil esteve no local para fazer todos os trabalhos de investigação sobre como estava sendo armazenado todo esse material em tonéis, em garrafas. Esse material foi apreendido e o responsável pelo local foi conduzido para a delegacia para prestar maiores esclarecimentos à polícia sobre toda essa situação. Amanhã, aqui na nossa programação, a gente traz para você uma reportagem que explica os riscos do armazenamento irregular de materiais inflamáveis e também quais são as orientações da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também da Auditoria Fiscal, que inclusive esteve presente ali no bairro de São Paulo, sobre como deve ser a documentação para poder fazer a comercialização desse tipo de material em Governador Valadares. Eu volto com você, Saul.